Acaba minha mãe! Conto minha história Sou pescador Quando vou pra alto mar Faço antes uma oferenda Com um pedido pra nossa mãe emanjar Levo velas e flores De joelhos na areia Ouço um canto ecoar E no balanço das ondas Há visto a mãe sereia vindo me abençoar É tão lindo, é tão lindo No horizonte ver o céu e o azul do mar E o meu barco indo Sobre as ondas ao encontro de manjar Jogo a minha rede E os peixes vão surgindo Por ordem de odoiar E com o dever cumprido Meu pedido atendido Vou meu povo alimentar E com o dever cumprido E com o dever cumprido Meu pedido atendido Vou meu povo alimentar Oh doiá Oh doiá Oh doiá Obrigado mãe sereia por sempre me ajudar Oh doiá Oh doiá Ao pisar em terra firme essa santa vou louvar Oh doiá Oh doiá Oh doiá Obrigado mãe sereia por sempre me ajudar Oh doiá 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 E no balanço das ondas Aviso a mãe sereia vindo me abençoar É tão lindo É tão lindo No horizonte ver o céu e o azul do mar E o meu barco indo Sobre as ondas ao encontro de manjar Jogo a minha rede E os peixes vão surgindo Por ordem de odoiar E com o dever cumprido Meu pedido atendido Vou meu povo alimentar E com o dever cumprido Meu pedido atendido Vou meu povo alimentar Oh doiá Oh doiá Obrigado mãe sereia por sempre me ajudar Oh doiá Oh doiá Ao pisar em terra firme essa santa vou louvar Oh doiá Oh doiá Obrigado mãe sereia por sempre me ajudar Oh doiá Oh doiá Oh doiá Ao pisar em terra firme essa santa vou louvar Oh doceaba minha mãe Tchau 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 Tchau